Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço a minha compra dos válvulas reguladoras no Aliexpress. Primeiramente você precisa ter o aplicativo Aliexpress instalado no seu celular, que é muito importante. Após instalado, basta você procurar a válvula. Eu já vou deixar o link aqui na descrição, onde você acha essa válvula de boa qualidade e com uma garantia bem bacana. Já está aqui no meu carrinho, é essa válvula aqui. Essa válvula é uma válvula de inox regulada, você consegue regular de 80 a 160 bar com facilidade. Ela é toda top de linha, ou seja, todas as peças são de excelente qualidade, tá bom? Hoje está no Aliexpress 280 reais, que você consegue ainda parcelar em até 6 vezes no cartão sem juros. O frete pro Brasil é grátis, então é bem tranquilo. O que você tem que atentar é o seguinte, quando você for comprar ela, você tem que vir aqui na cor e escolher o modelo 5.5mm de 8mm single roll. Se enrola é furo simples, ou seja, um único furo. Então é esse modelo que vai aceitar nos kits da caçadora. Essa válvula você pode usar no 4.5mm, no 5.5mm e no 6.35mm, tá? Então é uma válvula que serve para esses três calibres tranquilamente. Você vai, no caso já está no carrinho, mas vamos voltar aqui a descrição para vocês verem como essa válvula é bacana, tá? Muita gente no Brasil compra essa válvula, inclusive eu. Então vamos aqui na descrição, vamos ver se a gente acha que é a descrição, está lá embaixo, vamos aqui nas descrições aqui, ó. Descrição do item. Se você olhar lá, essa válvula é feita para as garrafas com rosca M18 por 1.5mm, né? Então é a rosca que você tem que escolher. A válvula é uma válvula inteira, vai também uma chave inglesa pequena, que é para você tirar o percursor. Vai os o-rings sobressalentes. Vai um anel de verificação de aço inoxidável, que esse anel é um copinho, tá? Também vai o núcleo da válvula também. Veja que aqui nessa parte vermelha você também pode escolher outros diâmetros, tá? Você pode escolher o 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5, 5.5 e 6mm. Lembrando que na hora que você vai fazer a compra, se você desejar alguma dessas medidas, você tem que avisar o vendedor. Senão ele vai mandar o 5.5mm, que é o que eu recomendo, tá? Então aqui vem bastante detalhes aqui de medidas, ó. Pode ver aqui embaixo que a rosca que ele fala é o M18 por 1.5. Vem um comprimento, o comprimento dela o total é de 15, 156mm, ou seja, 15,5mm mais ou menos. Se você ver essa foto aqui, vamos ampliar essa foto aqui. Vamos ampliar essa foto aqui, ó. Tá vendo lá? É 8mm o percursor, ó. Tá vendo? Então é essa que vai dar certinho nos nossos kits, tá? Então bem bacana aqui. Olha só como é bonita essa válvula. Essa válvula é feita pela Superwell. Mas vamos ao que interessa, que é comprar ela. Comprar agora, eu escolhi lá o 5.5mm com 8mm, né? E continuar aqui. Aqui em cima eu vou escolher o endereço que eu vou querer. No caso aqui, eu vou querer aqui em Goiás. Já coloquei Goiás. E aqui eu vou escolher o método de pagamento. Você pode ver que eu tenho vários cartões créditos cadastrados aqui. Mas o que me interessa é que tem várias opções de pagamento. Você pode usar o Pix, pode usar o boleto, pode usar transferência eletrônica. Mas eu quero pagamento a prazo. Coloquei pagamento a prazo aqui naquele cartão. E ficou então 6 parcelas de R$46,64. Lembrando que isso depende muito do dólar. O dólar tá caindo, então tá um preço muito bacana. Vale a pena comprar agora com o dólar baixo, tá? Mas pode ser que o dólar suba também. Mas vamos lá salvar e confirmar. E é lá você... Tem lá o endereço que eu escolhi pra entregar. Tem o cartão de crédito que eu escolhi. O valor da válvula, o frete grátis. Agora é só clicar aqui em pagar agora e tá feita a compra. Como eu já tenho essa válvula, eu não preciso fazer o pagamento. Só tô fazendo uma demonstração aqui. Vamos escolher aqui, pra fazer aqui o boleto. Que o boleto eu posso cancelar depois, tá? Vou colocar aqui em boleto. Coloquei meu CPF lá. Confirmei. Então tá ali. Então vou pagar o valor integral, né? No boleto. E clicar em pagar aqui, que depois eu posso cancelar. Cliquei em pagar agora. Olha aqui, ele já fez boleto. Eu tenho dois dias e vinte e quatro horas, né? Ou seja, três dias pra fazer o pagamento. Posso pegar aqui o código barra e fazer o pagamento. Ou posso salvar o documento também. E vou pagar apenas R$279,89. Tá bom? Vou ver o pedido aqui. Tá lá o pedido aqui, ó. Feito. Né? Informações de envio. Não foi enviado ainda, porque eu não paguei ainda, né? Mas tá feita aí a compra da válvula reguladora no AlicExpress. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link dessa válvula está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto